Olha pessoal, há um acidente aqui, nessa manhã de segunda-feira. Como foi que aconteceu isso aí, mano? A gente via, por conta do buraco, a gente foi tentar desviar do buraco, a moto acabou derrubando e a gente acabou se acidentando, né? A dianteira da moto caiu? A dianteira derrubou por conta do buraco, a gente foi desviar do buraco e acabou nos acidentando. Eita, e aí, mano, e aí, como é que tá você? A situação aí, vai ter que ir na UPA? Vai, né? Que situação, rapaz. E tu, como é que tá? Dá pra ir? Dá pra ir de moto? Dá pra ir. Tá sentindo do onde? Vai, dá pra ir. Vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui, valeu.